Olá amigos da TV Serra Norte, pessoal do YouTube, estamos de volta com mais um mundo do vôlei, pois é aí encerrando já no feminino a fase de classificação da Liga das Nações que está pegando fogo e o masculino já se encaminhando também para o final da fase de classificação e aí no final de junho só jogaço na fase final onde vão estar apenas as melhores equipes dos dois naipes, então a gente mais uma vez vai falar muito de Liga das Nações no programa de hoje, mas também tem algumas novidades interessantes e um assunto muito polêmico que surgiu essa semana, não só no mundo do vôleibol, mas no mundo do esporte olímpico brasileiro. Então fica ligadinho aí que a gente ainda tem muita coisa para falar. Bom, a gente começa falando da Liga das Nações feminina, o último jogo da semana passada, da quarta semana, o Brasil teve uma pedreira, aliás, semana passada foi só pedreira, né? Vencemos a China por 3x2, perdemos de 3x1 nos Estados Unidos e no último jogo que aconteceu na quinta-feira enfrentamos a seleção russa. A seleção russa que está bastante renovada, não conta com grandes nomes como Goncharova, né? Então a gente esperava que fosse ser um jogo mais ou menos fácil para o Brasil, né? O Brasil vem já com mais volume, com mais canja de jogo, mas não foi o que aconteceu. O Brasil vem alternando boas atuações, atuações medianas e algumas não tão boas assim. E foi o caso desse jogo contra a russa que o Brasil alternou muito e mostrou o quanto é dependente da Tandara, né? No dia que Tandara não joga bem, o Brasil passa perto. E esse foi um desses dias, apesar de Tandara ter jogado bem nesse jogo, né? O Brasil começou perdendo, a Rússia ganhou fácil o primeiro set, foi assustador para os torcedores brasileiros, mas o Brasil virou, fez 2x1, mas a Rússia acabou levando o jogo para o tiebreak. E que tiebreak, galera! Terminando apenas num 17x15. As parciais do jogo foram 15x25, 25x21, 25x20, 19x25 e 17x15 para o Brasil ali no sufoco mesmo. A Tandara, como a gente falou, foi decisiva, marcou 30 pontos na partida. 30 pontos! Tandara aí sobrando. Outros destaques foram a Central Bia, que fez 17 e a Denízia, com 15 pontos. Do lado russo, Natália Malik fez 17 pontos e foi a grande pontuadora das russas nesse jogo. Com essa vitória, o Brasil botou um pezinho já na fase final da Liga das Nações. Mas a gente teve uma notícia muito triste também. No tiebreak, num choque durante o tiebreak, a ponteira Drusilla acabou fraturando um dos dedos da mão. É uma notícia muito complicada. O Brasil que vem aí jogando com apenas 3 ponteiras, né? E jogando mais ou menos, porque a própria Gabizinha tem jogado um 7 apenas, por não estar bem fisicamente ainda. A gente tem a Natália, que não vai nem jogar a Liga das Nações, por também estar se recuperando. Então, tivemos também o afastamento da Garay, que pediu dispensa. É uma posição que está bastante complicada para o Brasil. E agora mais essa leção da Drusilla, que deixa a gente bastante preocupado para a fase final da Liga das Nações. Bom, terminada essa semana, a gente entra na última semana da fase de classificação da Liga das Nações, onde o Brasil, no primeiro jogo, enfrentou a novata equipe, não vou falar fraca, mas a novata equipe da Bélgica, que ainda não conta também com todos os seus grandes nomes e está bastante reformulada. O Brasil tinha tudo para ter um jogo tranquilo, fácil, e assim foram nos dois primeiros setes. O Brasil jogou o primeiro set e quase o segundo inteiro com o Gabi no seu lugar, entrando o Rosa Maria. No terceiro set, depois de abrir, 2x0. O Brasil voltou com o Rosa Maria, mas também com o Monique no lugar de Tandara. E aí o time desandou. O time não rendeu, mostrou o quanto o Tandara faz falta. A Monique é uma grande jogadora, mas eu já tinha falado isso aqui no programa. Não é uma jogadora de nível internacional, até pela sua estatura. É uma jogadora de muita técnica, muita habilidade, mas que não tem a mesma potência e nem o mesmo alcance das grandes opostas internacionais. Então o time caiu e acabou perdendo o terceiro set para a mediana e equipe da Bélgica. No último set, no quarto set vencido pelo Brasil, a gente teve o retorno da Tandara e tudo voltou ao seu lugar. Brasil 3x1. Parciais de 25x15, 25x14, 21x25 e 25x23. Mesmo não atuando, o jogo inteiro a maior pontuadora do Brasil foi justamente Tandara, com 15 pontos. Airbots, com 22, foi a maior pontuadora da partida. Foi a primeira vez no torneio que Gabi jogou mais de um set. Isso aí já anima um pouco mais os torcedores brasileiros, porque a gente precisa muito da Gabi em forma e vamos precisar ainda mais na fase final. A Rosa Maria entrou. Eu particularmente acho que a Rosa não vem numa grande fase. Ela dá muito prejuízo na recepção e não está resolvendo um ataque. Tem sido muito inconstante, errando bolas bobas e isso pode prejudicar bastante o Brasil. O que se fala muito é da possibilidade de Jaqueline vir a se juntar à seleção principal para a fase final, novamente como ponteira. Ela que vem treinando para se adaptar à posição de líbero, poderia jogar a fase final da Liga das Nações, substituindo a Drusilla como ponteira. É uma boa, uma jogadora que tem um fundo de quadra excepcional e a recepção, principalmente, é um fundamento que o Brasil tem pecado bastante. Vamos torcer aí para que o Zé faça uma boa escolha aí na substituição da Drusilla, porque a fase final, todas as feras estarão presentes e o Brasil não vai ter moleza. O segundo jogo dessa semana está acontecendo agora. Lembra que a gente grava na quarta-feira e o Brasil começou a jogar contra a Tailândia. O jogo está 2x0. A gente não vai ter como dar o resultado dessa semana, mas eu prometo que semana que vem a gente fala sobre esse jogo e também sobre o jogo que está acontecendo hoje, na quinta-feira. O programa Valor na quinta. O jogo está acontecendo hoje entre Brasil e Itália. É um grande clássico. Eu, particularmente, acredito que a Itália leve vantagem, porque está jogando completa. E o Brasil com todos esses problemas físicos aí. A Itália vem numa crescente, ganhou a Sérvia, ganhou vários times fortes, a Rússia. E só está crescendo. Tem de volta aí a Egonu, principalmente, que é um dos maiores atacantes do mundo. E acredito que tenha feito um jogo muito pesado com o Brasil. Mas tanto o jogo da Tailândia, que está acontecendo hoje, quanto o jogo do Brasil contra a Itália, que fecha essa fase de classificação, a gente vai falar, na semana que vem vocês não vão deixar de saber nenhum detalhe do que está acontecendo. Bom, fechada a penúltima semana de classificação, em primeiro lugar a gente tem no ranking os Estados Unidos, em segundo o Brasil, em terceiro a Sérvia, em quarto a Holanda, em quinto a Turquia e sexto a Itália. A gente lembra que são classificadas as cinco primeiras seleções, mais a China, que vai ter aí toda a fase final dos seus domínios. Então, as cinco primeiras, mais a China, passa. A Itália, que vem numa crescente, está lutando aí para tentar se classificar, mas ainda está um pouco atrás da Turquia. É bem complicado, é possível. Mas a gente não tem certeza se teremos a Itália na fase semifinal. Bom, passando agora para o masculino, a gente teve a terceira semana de jogos do masculino, e no primeiro jogo a gente teve um clássico aí entre Brasil e Rússia. Foi um jogaço e o Brasil impôs respeito. Três setes a um para os brasileiros com passagens de 25-21, 25-20, 25-27 e 25-18. Com esse resultado, o Brasil subiu na classificação e está entre os primeiros lá. Assumiu a liderança momentaneamente, mas vai ficar com certeza entre os primeiros. No segundo jogo a gente teve o Brasil assegurando aí a permanência nesse grupo de elite aí no embate contra o Irã. Foi um jogaço, o Irã é um time que também vive de altos e baixos. Teve uma fase muito forte nos últimos anos, mas de uns dois anos para cá teve uma caída. E deu trabalho, hein, galera? Foi um jogo muito disputado, jogo bonito, muito técnico, onde o Brasil foi vencer apenas um tie-break. Três setes a dois do Brasil com passagens de 25-17, 23-25, 25-19, 21-25 e um apertadíssimo. 15-13 no tie-break. A vitória manteve o Brasil na liderança da competição com 20 pontos, ali empatadinho com a Polônia. O Brasil e a Polônia são os times que estão, assim, deslocados dos demais, digamos assim. Então, sobressaindo bastante nesse início de Liga das Nações e promete chegar também muito forte lá na fase final. No terceiro jogo, o Brasil pegou a novata equipe chinesa, né? E não teve muitas dificuldades, não. A China está investindo muito no voleibol masculino, já é uma potência no feminino, mas o masculino ainda está engateando um pouco. Mas tem um futuro bem bacana pela frente, o técnico é argentino. Então, a ideia é trazer o voleibol bem moderno lá realmente para a China e a estatura dos jogadores tem crescido bastante nos últimos anos. O Brasil fez 3x0 com passagens de 25-20, 25-19 e 27-25. Com isso, o Brasil aparece na liderança da competição com 23 pontos ainda ao lado da Polônia, né? Cabeça a cabeça ali, Brasil e Polônia disputando. Pelos critérios dos empates, a Polônia fica em primeiro lugar. Mas a pontuação é a mesma e o Brasil tem mostrado muita força nessa Liga das Nações Masculinas. Então, a classificação está Polônia, Brasil, França, Estados Unidos em quarto, Rússia em quinto e Sérvia em sexto. Só timão mesmo aí, só a melhor do voleibol internacional nas primeiras colocações da Liga das Nações. A gente vai ter aí, essa semana também, o Brasil pegando escolas bastante diferentes, mas a gente vai falar melhor disso mais para frente quando a gente for falar da agenda de jogos dessa semana. Tá ok? Então, agora a gente vai dar um pulo e falar no saque rápido sobre tudo o que está acontecendo no voleibol brasileiro. Bom, a gente começa o saque rápido de hoje falando de voleibol internacional. A gente vai falar do Scandic da Itália, o time da brasileira Adenizia, pois é, na central da seleção brasileira. A equipe foi muito bem no último campeonato italiano e agora começa a montar o novo plantel para essa temporada que se aproxima, onde o time vai enfrentar grandes competições internacionais, inclusive a Champions League. Então, além de renovar com Adenizia, a equipe renovou também com a Líbero Henrique Melo, com a ponteira Lúcia Bossetti da seleção italiana e está trazendo grandes reforços. Um dele, uma das promessas da seleção italiana, que é a levantadora Malinovi, a Ophelia Malinovi, que vem para dar ainda mais velocidade à equipe do Scandic. E duas estrangeiras, Elisa Vatileva, búlgara Elisa Vatileva, que já jogou inclusive no Brasil, na equipe do Amil, foi jogadora de Zé Roberto Guimarães e agora, depois de jogar duas temporadas na Rússia, está vindo novamente para a Itália para jogar no Scandic. Além dela, a central Estevanovic da Sérvia, uma das melhores centrais do mundo nos dias de hoje, também vai reforçar a equipe. Então, a equipe vem muito forte e vem para disputar de igual para igual com as melhores equipes do mundo. A equipe se reforçando bastante mesmo. Falando em novas equipes ou equipes que estão se reforçando, a gente também tem novidade aqui no Brasil. Se preparando para disputar a Superliga B, o Flamengo começa a montagem de sua equipe. A ideia é disputar a Superliga B e já na temporada seguinte, está fazendo parte da elite do voleibol nacional. O time está sendo comandado pelo técnico Alexandre Dantes, que já começa a gerenciar a equipe e já tem alguns nomes aí quase certos, já para assinar com o rubro negro carioca. A levantadora deverá ser Rafaela, ex-atleta do Fluminense. As opostas vão ser duas repatriadas. A Angélica, que estava jogando em Israel, e a Fran Lemos, que vinha jogando na Finlândia. Nas pontas, a gente vai ter Natasha Valente, ex-Valinhos e Osasco, e Nayara Félix, do Valinhos. As centrais devem ser Gil Melo, que vem de Osasco, e Luísa Scher, que é ex-Botafogo. A Líbero também deve vir do Fluminense, que é a Fernandinha. Então o time aí sendo formado para brigar pelo título mesmo da Superliga B e está logo, logo na Superliga A. Eu ontem conversei com a Natasha e ela está muito empolgada com o novo projeto, né? Ela ainda não assinou com a equipe, mas está tudo encaminhado já. E ela vai jogar com o manto rubro negro aí. Nath, um beijo para você, boa sorte. Tenho certeza que essa equipe vai fazer bonito aí na Superliga B. E já já a gente vai ter mengão na elite do voleibol nacional mais uma vez. Lembrando que o Flamengo fez uma das mais extraordinárias finais de Superliga, quando enfrentou o arquirrival Vasco da Gama, numa final de cinco jogos emocionantes na época. O Flamengo tinha Leila, Virna, Gisele, Arlene, um timaço. E do outro lado, não menos competente, o Vasco tinha Fernanda Venturini, Márcia Fu e Ida. Dois timaços aí com estrangeiras, inclusive. E a gente espera que o Flamengo volte a reviver seus áudios tempos no voleibol. Sorte aí, Nath. Tô na torcida, tá ok? Bom, falando nas novas equipes e Superliga B e A, a gente sabe que o Londrina foi vice-campeão da última Superliga B, né? Com a alcunha de vôlei positivo. A positivo retirou o patrocínio da equipe. E o vôlei londrino agora pode trocar também de cidade. Pois é, buscando uma melhor captação de recursos para montar uma equipe mais forte e viabilizar realmente a incursão na Superliga A, o time pode se transferir para Balneário Camboriú. As tratativas estão bastante adiantadas. E aí, nas próximas semanas, nos próximos dias, a gente deve ter uma confirmação sobre isso aí. Então, assim, não é certo, mas tudo indica que o vice-campeão da Superliga deva trocar não só de patrocinador, mas também de cidade. O time já tem Maurício Thomas contratado como técnico, mas ainda não fechou com nenhuma atleta. A gente espera que isso se resolva logo, né? Porque o mercado está cada vez mais fechado e sobram aí poucas atletas de bom nível para a montagem da equipe. Bom, depois da gente falar especificamente de voleibol, a gente vai falar de uma notícia que, infelizmente, afeta não só o voleibol nacional, mas todo o esporte olímpico do Brasil. Pois é, o nosso querido presidente Michel Temer fez mais uma das suas e essa semana, através de uma medida provisória, ele estabelece o fim dos incentivos ao esporte. A ideia é pegar esse montante, que pode chegar a 800 milhões de reais e redirecioná-lo para a segurança, o que é um total absurdo. Não que a gente não mereça investir em segurança, o brasileiro deve ter, assim, se sentir seguro, ter realmente todo um respaldo, mas o esporte é uma das poucas coisas que ainda trazem alegria para o povo brasileiro, né? E o esporte não forma só atletas, mas forma cidadãos, né? Pessoas que sabem realmente lutar por aquilo que querem e sem passar por cima de ninguém. É uma grande escola o esporte e nosso querido presidente, infelizmente, quer acabar com isso. Então, essa notícia que aconteceu nessa última terça-feira tomou todo mundo de surpresa, mas já tem gerado aí um grande burburinho no meio esportivo e grandes nomes do esporte estão reagindo e lançaram um manifesto para que isso não seja aprovado, para que essa MP não passe no Congresso Nacional, né? Grandes nomes como Murilo, como Ana Moser, uma galera muito bacana aí que está toda correndo atrás, se unindo para fazer uma frente bastante forte contra esse absurdo, absurdo, aliás, mais um absurdo que Michel Temer faz para esse país, já passou da hora dele dar adeus ao Palácio do Planalto, né? Não tem mais condição, o povo brasileiro não aguenta mais tanto desmando que esse rapaz, esse senhor, tem feito por aí, né? É difícil até a gente falar, eu acabo me alterando, porque é um absurdo, não tem como a gente se conformar com uma coisa dessa. Mas vamos dar uma respirada, não adianta ficar estressado, a gente vai lutar, vamos nos unir aos atletas para que isso não passe no Congresso Nacional. Mas vamos acalmar e vamos falar de coisa boa, tá? A gente vai... vamos beber uma aguinha para acalmar? Então a gente vai dar um break rapidinho, tá bom? E daqui a pouco a gente volta só com notícia boa, prometo, tá? Boa tarde. Boa tarde. Vai beber alguma coisa, senhor? Uma coca. Normal ou zero? Normal. Gelo de limão? Por favor. Eu pego esse limão e corto em rodela ou espremo no próprio copo? Pode cortar em rodela. Copo longo, senhor? Copo longo. Seu signo? Sagitário. Uma cor? Azul. Uma fruta? Pêssego. Um lugar? Esquina. Se você fosse um animal, provavelmente você seria... Um leão. Você é muito feliz por quê? Porque tem muitos amigos. Você poderia ser um grande... Jogador de futebol. Bate forte o tambor. O que eu quero é tic-tic, tic-tac. Gente, eu conversei aqui hoje com o Claudio. Também adorei. Já, já a gente volta. Tudo o que você procura em um estabelecimento farmacêutico, você encontra na Farmácia Almeida. Os melhores preços em medicamentos e cosméticos. Quando a sua saúde precisar de cuidados, venha à Farmácia Almeida, onde o melhor atendimento está sempre à sua disposição. Farmácia Almeida, há 50 anos fazendo o melhor para a sua saúde. Telefone 2551-0185 ou 981-160369. Avenida Presidente Vargas, número 37, em frente à Prefeitura de Cordeiro. Farmácia Almeida, tradição e confiança. Para quem quer as melhores opções em compra, a Gato de Botas é o que você procura. A tradição é vender produtos de qualidade por preços imbatíveis. Variedades em artigos esportivos, bolsas e sapataria. Vai presentear? Então passe na Gato de Botas. Opções para meninas ou meninos, homens ou mulheres. Com gosto e qualidade, você encontra aqui, na Gato de Botas. A vista, preço sem igual. E a prazo, as melhores condições. Venha conferir! Bateu aquela fome? Venha para o Restaurante do Betão. Comida caseira de qualidade, você só encontra aqui. Variedade e bom atendimento em um só lugar. Restaurante do Betão. A melhor comida, com o melhor preço. Rua Padre André Boaventura, 84 Centro Cordeiro. Peça já a sua quintinha. 981 13 19 15. No Espaço Corpo Saúde você encontra musculação, treinamento funcional e crossfit, bike indoor spinning, personal training, artes marciais, danças, fisioterapia, nutricionista, esteticista e muito mais. A única aberta aos domingos e alguns feriados. Espaço Corpo Saúde, vencial, é aqui. Bom, como eu falei, foi um break rapidinho só para a gente tomar uma água e acalmar depois dessa polêmica do nosso presidente, né? E agora a gente vai falar de coisa boa. Vamos falar de uma grande craque do voleibol no Personalidade do Vôlei. Música 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 A Denise Ferreira da Silva, nascida em Imbiaí, foi adotada por uma família amiga da mãe de governador Valadares aos dois anos, já que seu pai havia saído de casa e a mãe havia morrido de um aneurismo. Aos 10 anos, foi convidada por um olheiro do clube Filadélfia para jogar vôleibol. Um ano depois, foi convidada a fazer parte da equipe de vôlei do Senec de Domingo Martins, no Espírito Santo, durante os Jogos Regionais Capixabas. Passou também pela equipe do BCN Bom Jesus, da cidade de Joinville, em Santa Catarina. No ano de 1999, com apenas 13 anos de idade, a atleta se transferiu para o BCN Osasco, onde atuou por muitos anos. Em 2005, aos 18 anos, e já treinando com a equipe adulta de Roberto Guimarães, considerou desistir do vôleibol, mas sentindo-se intimidada pelo alto nível do plantel. Luiz Omar de Moura, então técnico da seleção brasileira juvenil, convenceu-a do contrário. A Denízia, desde então, chegou a nove finais consecutivas da Superliga, com títulos em 2005, 2010 e 2012. Também foi campeã sul-americana e mundial em perfilhos. Com diversas participações nas seleções de base do Brasil, sendo campeã mundial sub-20 em 2005, a Denízia teve sua primeira convocação para a seleção adulta em 2009, como parte da renovação do técnico de Roberto Guimarães. Naquele mesmo ano, venceu o Campeonato Sul-Americano, a Copa Pan-Americana, a Copa Final Four, o Grand Prix e o Montreux Volley Masters. Foi parte da equipe campeã olímpica nos Jogos de Verão de 2012. Na temporada de 2016-2017, foi jogar na Europa, no Clube Italiano do Scandic, onde foi destaque no bloqueio na Liga Italiana. Na atual temporada, a Denízia renovou seu contrato e novamente foi convocada para o novo ciclo olímpico da seleção brasileira, atualmente disputando a nova Liga das Nações. A CIDADE NO BRASIL Bom, e depois de falar dessa menina, essa menina guerreira que é a Denízia, sou fã incondicional para mim, além de ser tecnicamente uma das melhores centrais do mundo, ela ainda precisa melhorar um pouco no ataque, mas sem dúvida nenhuma, uma das melhores bloqueadoras do mundo e uma das jogadoras mais guerreiras que eu conheço. Depois da gente falar dessa cracaça, a gente vai agora para a nossa agenda. Então pega aí papel e caneta, porque a gente tem um final de semana de Liga das Nações, com jogos ao vivo e você não pode perder. Bom, e na nossa agenda, a gente vai ter os três jogos da seleção masculina pela Liga das Nações. A gente começa amanhã, ao meio-dia e meia, enfrentando a perigosa equipe do Canadá, uma equipe aí que costuma dar trabalho ao Brasil, não é uma das maiores equipes da elite do voleibol mundial, mas é uma equipe bastante perigosa. Já no sábado, às nove e meia da manhã mais cedo, a gente pega a poderosa França. Gente, aí é um jogaço. Engafei Companhia Limitada e não vai ser fácil. Vai ser um jogo imperdível, sábado, nove e meia da manhã, ligadinhos na Sport TV 2, hein? E a gente encerra essa semana do Brasil na Liga das Nações Masculinas contra a Bulgária. Outro jogo também bastante perigoso. A Bulgária não é top 3 no ranking mundial, mas é uma equipe de bastante tradição e que promete dar muito trabalho ao Brasil. Então a gente tem Canadá, França e Bulgária, sexta, sábado e domingo, ao vivo na Sport TV 2. Bom, fiquem ligadinhos que semana que vem a gente vai estar falando desses jogos para você em detalhes, tá ok? Bom, eu vou ficando por aqui, mas semana que vem a gente volta com certeza e eu espero por vocês. Um beijo grande e até lá! Bom, eu vou ficando por aqui, mas eu vou ficando por aqui.